Acidente com oito mortos no Piauí. Mãe e recém-nascido morreram ao voltar para casa após parto, diz o hospital. Fran Cidalva Ferreira, uma das vítimas do trágico acidente na Pi, 140 que matou oito pessoas e feriu cinco, havia dado à luz há poucos dias no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. No momento da colisão, ela retornava com o filho recém-nascido para Itaueira, cidade onde residia. A informação foi divulgada ao G1 pela administração do Hospital de Itaueira neste domingo, 10 de julho. A mulher deu entrada no hospital na quinta-feira, 7 de julho, e logo foi transferida para o Tibério Nunes, onde aconteceu o parto. Conforme a administração da unidade de saúde de Itaueira, um carro da prefeitura do município foi enviado para Floriano para buscá-la, pois não havia necessidade de a mulher e o bebê serem transportados. Na volta para casa, ocorreu a colisão entre o veículo da prefeitura e outros dois carros no quilômetro 56 da Pi, 140, próximo ao povoado estocado. O carro da prefeitura e outro automóvel pegaram fogo após a batida. Francidalva, o recém-nascido e o motorista Haroldo Carvalho da Silva morreram carbonizados. Contudo, o corpo do bebê ainda não foi localizado pelo corpo de bombeiros. Já o pai do bebê, uma criança e outra acompanhante de Francidalva que também estavam no automóvel, foram socorridos com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e encaminhados para o Hospital Tibério Nunes. Não há informações sobre o estado de saúde deles. As causas seguem sendo investigadas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.